Música Música Mesmo que não vai na frente do mar Mesmo que não vai no céu Mesmo que não venha a escondercer O meu Deus permanece fiel Eu não posso nem proceder Meu Espírito é pra adorador Que amou Que amou Que amou Que amou Que amou Que amou O ar de meu coração A valeria que invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Seu desejo é saudade e poder A alma de alma que derra poder Por isso eu não posso parar Se eu vou tentar Com o bem Vou adorar Eu não consigo parar de ver A vida que não vai ser Música